A três passos da tua porta Vive o não necessário Por ser teu amigo de sempre Já gastaste as contas do teu rosário A honra caiu de uma vaga E despedaçou cem mil cacos Este é um jogo cruel Improprio para os fracos Semeia e vai escolher Uma mão cheia de bom sofrer Semeia E vai escolher Não tenho Nem terei sangue de um rei Sempre tirei Mais do que dei Mais do que dei Num cheiro envolves a dor E a carregas para a pedra de mulher Num negro pintado de cor Sinal de uma culpa maior Lembro bem o dia Em que o medo entrou Lembro-me todos os dias Em que aqui fico Não tenho Nem terei Nem terei Sangue de um rei Sempre tirei Mais do que dei Mais do que dei Nem terei Nem terei Nem terei Sangue de um rei Não terei Nem terei Nem terei Nem terei Sangue de um rei Sempre tirei Mais do que dei Mais do que dei Mais do que dei Semeia E vai escolher Uma mão cheia De bom sofrer Semeia E vai escolher Semeia E vai escolher Uma mão cheia De bom sofrer Semeia E vai escolher De bom sofrer De bom sofrer De bom sofrer De bom sofrer Que do que Do que dei De bom sofrer Obrigado.